Osnir Alves Outros amores, eu sei que um deles está presente hoje Na sua frente, querendo consertar o erro Coincidentemente meu destino se uniu ao seu Só pode ser plano de Deus, porque você não me esqueceu Nem eu Apaga o passado da nossa memória Esquece tudo o que viveu comigo Vamos fingir que somos dois desconhecidos Que a gente nunca se falou Papel em branco cabe a nova história Só meu coração e o seu que tá sabendo disso Vamos fingir que estamos conhecendo agora Que a gente nunca se falou Oi Prazer Sou seu antigo novo amor Na sua frente, querendo consertar o erro Coincidentemente meu destino se uniu ao seu Só pode ser plano de Deus, porque você não me esqueceu Nem eu Você falou Oi Prazer Sou seu antigo novo amor Prazer Sou seu antigo novo amor Felicidade é um caminho simples Mas não tem placa é fácil se perder Você errou Você errou Errou comigo Eu não esperava isso Foi covardia Da sua parte Do eu saber que não me amava de verdade Se eu te ligar Não atende a desespero É culpa desse copo com isque e gelo E amanhã Eu falto a te odiar Mas basta eu beber Que eu falto a te amar Se eu te ligar Não atende a desespero É culpa desse copo com isque e gelo E amanhã E amanhã Eu falto a te odiar Mas basta eu beber Que eu falto a te amar Os Nio Alves Foi covardia Foi covardia Da sua parte Do eu saber que não me amava de verdade Se eu te ligar Não atende a desespero É culpa desse copo com isque e gelo E amanhã Eu falto a te odiar Mas basta eu beber Que eu falto a te amar Se eu te ligar Não atende a desespero É culpa desse copo com isque e gelo E amanhã Eu falto a te odiar Mas basta eu beber Que eu falto a te amar Outra vez que eu te vejo e você me fala oi Na cabeça do meu coração você fala bem mais E o beijo no rosto que eu sei que vem depois Se fosse um tantinho mais pra direita seria bom demais Será que você sabe que eu tenho segundas intenções? Terceiras Nas quartas, quintas, sextas, feiras Enfim Só te quero a vida inteira Ai que vontade De estragar essa nossa amizade Se eu beber me segura que eu crio coragem Vou falar que eu te amo Vou correr o risco Ou não ganho o amor ou não perco amiga Ai que vontade De estragar essa nossa amizade Se eu beber me segura que eu crio coragem Vou falar que eu te amo Vou correr o risco Ou eu ganho o amor ou eu perco amiga Mas amiga depois eu consigo Os Nio Alves Será que você sabe que eu tenho segundas intenções? Terceiras Nas quartas, quintas, sextas, feiras Enfim Só te quero a vida inteira Ai que vontade De estragar essa nossa amizade Se eu beber me segura que eu crio coragem Vou falar que eu te amo Vou correr o risco Ou eu ganho o amor ou eu perco amiga Ai que vontade De estragar essa nossa amizade Se eu beber me segura que eu crio coragem Vou falar que eu te amo Vou correr o risco Ou eu ganho o amor ou eu perco amiga Mas amiga depois eu consigo Ou eu ganho o amor ou eu perco amigo Ai que vontade Os Nio Alves Lá se vai mais uma noite que eu tô virando No vazio desse apartamento Já tô quase pirando Me bate o desespero Empilhando garrafa Passa o tempo só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas gachaça e saudade mata Se mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas gachaça e saudade mata Se mata Se mata Se mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Eu sei que ninguém morre de amor Mas gachaça e saudade mata Se mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas gachaça e saudade mata Se mata Mas gachaça e saudade mata Se mata Ela te traiu E a culpa é toda sua Se tinha tudo em casa Foi buscar na rua Deu o troco Só não vale chorar Quando ela passar com o ovo Nem sempre foi assim Ela também te amou Já foi fiel Já se entregou Ao grande amor Mas como sempre foi traída Foi iludida O mundo girou Muita coisa mudou A princesinha tão sensível Se transformou E olha só o resultado Do seu desamor Ela já cansou Ela já cansou de namorar malandro Ela já sofreu tanto com seus desenganos Deu o troco Ela já cansou de namorar malandro Ela já cansou de namorar malandro Ela já cansou de namorar malandro Ele já cansou de namorar malandro Só não vale chorar Quando ela passar com o ovo Nem sempre foi assim, ela também te amou Já foi fiel, já se entregou a um grande amor Mas como sempre foi traída, foi iludida O mundo girou, muita coisa mudou A princesinha tão sensível se transformou E olha só o resultado do seu desamor Ela já cansou de namorar malandro Ela já sofreu tanto com seus desenganos Deu um troco Ela te traiu e a culpa é toda sua Se tinha tudo em casa, foi buscar na rua Deu um troco Ela já cansou de namorar malandro Ela já sofreu tanto com seus desenganos Deu um troco Ela te traiu e a culpa é toda sua Se tinha tudo em casa, foi buscar na rua Deu um troco Só não vale chorar quando ela passar com o outro Será que eu tô vendo coisa? Eu sei, eu já bebi demais Mas ainda tô no meu normal Chegou uma amiga dela ali E eu nem sei pra onde eu vou fugir Tá me mandando sinal Tentando uma aproximação Se é pra falar da ex, eu dispenso Mas pelo jeito que ela tá me olhando Ela que tá me querendo Se ela quer amiga, toma uma, esqueceu Imagina eu que tô bebendo o dia inteiro aqui jogado Mandou um sorriso e acertou meu ponto fraco Se ela quer amiga, toma uma, esqueceu Imagina eu É um sofrendo, uma bebendo os dois alcoolizados Eu tô pegando a sua amiga emprestado Tá me mandando sinal Tentando uma aproximação Se é pra falar da ex, eu dispenso Mas pelo jeito que ela tá me olhando Ela que tá me querendo Se ela quer amiga, toma uma, esqueceu Imagina eu que tô bebendo o dia inteiro aqui jogado Mandou um sorriso e acertou meu ponto fraco Se ela quer amiga, toma uma, esqueceu Imagina eu que tô bebendo o dia inteiro aqui jogado Mandou um sorriso e acertou meu ponto fraco Se ela quer amiga, toma uma, esqueceu Imagina eu É um sofrendo, uma bebendo os dois alcoolizados Eu tô pegando a sua amiga emprestado Perdoa, brincadeira de mau gosto Perdoa, se machuquei, te dei desgosto Perdoa, perdoa Por favor, me perdoa Aceitei o convite, saí com os amigos pra beber E não chamei você Eu nem te avisei, errei Eu disse que iria dormir Que estava cansado, não queria sair Mas você nas redes sociais Me viu bebendo todas e curtindo demais Perdoa, brincadeira de mau gosto Perdoa, se machuquei, te dei desgosto Perdoa 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 Por favor, me perdoa Eu disse que iria dormir Que estava cansado, não queria sair Mas você nas redes sociais Me viu bebendo todas e curtindo demais Perdoa, brincadeira de mau gosto Perdoa, se machuquei, te dei desgosto Perdoa, perdoa Perdoa, se magoei e fui covarde Perdoa, se não contei a verdade Perdoa, perdoa Perdoa, brincadeira de mau gosto Perdoa, se machuquei, te dei desgosto Perdoa, perdoa Perdoa, perdoa Perdoa, se magoei e fui covarde Perdoa, perdoa Por favor, me perdoa Perdoa, por favor, me perdoa Perdoa, perdoa Perdoa, perdoa